Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que me foi pedido no meu último vídeo de provador fashion, que foi o vídeo provando peças plus size na Marisa e na Riachuelo. Eu visitei o Minas Shopping aqui em BH, né, que é super bacana, um shopping bem grandão. E ele tem marcas, né, várias lojas de departamento que vendem tamanhos plus size, inclusive a Riachuelo de lá e a Marisa, que vão até os 54 na loja física. E, enfim, fiquei curiosa pra poder ver as novidades, principalmente pra esse fim de ano, pensada nas festas de fim de ano, porque se você ainda não teve tempo ainda de comprar, de encomendar sua roupa, com certeza de última hora o shopping vai poder te ajudar nisso. E, enfim, mostrei pra vocês tudo, acabamento, tecido, o que é que vale, o que é que não vale o nosso dinheiro, o que é que eu acho caro pelo que é e o que é que eu acho que vale a pena. E, enfim, eu espero que vocês gostem! Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você, querida amiga, que ainda não é inscrita nesse canal, já se inscrever aqui embaixo, tá, pra poder me ajudar a chegar nessa meta de 100 mil inscritos. Se você já é inscrita, chama suas amigas pra se inscreverem também, que elas vão ser muito bem-vindas. Adoro quando vocês fazem isso, indicam o meu trabalho. Aproveita e clica em gostei se você gosta desse tipo de vídeo, que é pra eu saber que você gosta e continuar gravando, tá bom? Então tá bom! E a minha primeira parada aqui no Minas Shopping é na Marisa, gente, e eles estão, sim, com peças que remetem um pouco às festas de fim de ano, ó. Nessa parte aqui, ela tem vestido douradinho, tem algumas peças em branco e em off-white, ó, tipo blusinhas assim, ó, de R$39,99. Tem assim, ó, meio de linho, por R$69,95. Me lembra um pouco praia, né, esse tipo de tecido. Tem shortinho, tem mais blusinhas ali. Aqui tem calça, ó, tipo de brim, né, por R$89,99. Tem até body, né, que dá pra usar em festa mesmo, né, essas festas, tipo, ou da empresa, ou enfim, pã com uma saia longa aqui, olha. Fica ótimo pra uma formatura, tá R$59,95. Tem muitas outras peças aqui que eu achei bem legais. E tem as peças convencionais, não necessariamente pensadas pra festa de fim de ano. Mas a coleção tá bem bonita, viu? E eu gostei que parece que eles tão pegando as tendências e trazendo pro nosso tamanho, ó, tipo, manguinha bufante, eu já vi aqui, já vi as ciganinhas, né, que também são super em alta. Tem ali, ó, o decote quadrado, né, na blusa, que fica bem legal também, bem ousado, diferente. Tem aqui vestidos, ó, um mais lindo do que o outro. E os preços na Marisa também subiram um pouco o ticket médio deles, né. Geralmente antes era bem barato, até que agora tá em torno de R$100, R$100 e poucos cada peça, tá vendo? Mas deu uma melhorada também na qualidade, já tem um tempinho que a Marisa tá melhorando a qualidade e a modelagem das peças. O que eu, particularmente, acho muito bom. Tem nada a ver com ano novo, gente, nem Natal, mas eu achei lindo esse look, olha. Tem a calça off-white que eu mostrei pra vocês e uma blusinha, gente, que é tipo uma camisa regata, amarradinha, assim, que dá pra usar assim no fim de semana. Ou usar ela inteira, sem amarração, até pro trabalho, né, nessa época de calor. Fala sério, achei ótima. Dá pra usar abertinha também, né, tipo um colete. Amei, deixa eu ver o preço. Aqui, e ela tá custando R$79,95. Mas com essa quantidade de jeitos de usar, eu achei até bacana, viu? Enfim. E o primeiro look aqui no provador da Marisa, gente, é com esse macacão pantacor bem do bonito, gente. Super a cara das festas de fim de ano mesmo, porque ele tem esse brilho, né, nele, ó, deixa eu ir daqui pra frente. Tipo um brilho de lurex, tá vendo? Bem do bonito. Tem um transpassado no seio que deixa tudo bem ajustado, ó. Vem ajustado até a cintura e depois abre um pouco, ó. Fica até aqui assim, mais ajustado. E depois dá uma abertura. Ele é todo nesse tecido brilhante. Tem um elástico aqui, tipo uma fita, né, pra amarrar na cintura, dá mesmo o tom do vestido, que é acoplado a ele, do vestido do macacão. E, enfim, achei ele bem do bonito, gente. Dá pra usar no Natal. Até em algumas festas, assim, tipo festa de empresa, olha, fica bem elegante, né? Gostei do modelo, gente. E vocês? O que vocês acharam? Aqui, gente, e o macacão bem do bonito. Eu peguei no tamanho M da seção plus size da Marisa, que corresponde ao tamanho 50. E ele tá R$119,95. Caro. Não sei se pra esse tecido eu acho, cara, acho até ok. Mas não sei se eu compraria, não, gente. Acho que tem outras peças que eu gosto mais. Bora provar. Por exemplo, esse vestido, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu tô apaixonada, gente. Achei muito Mulheres Ricas. Tipo, real. Chegando aqui perto, que essa luz do provador tá me gungando, olha só. Ele é tipo de um tecido que parece um tricôzinho, talvez, sabe? Tipo um trabalho mais manual. Só que tem brilho no meio, ó. Meio dourado. E fica perfeito pra usar. Tanto no Natal, quanto no Ano Novo. Ele tem um forro, ó, do tom da minha pele, mais ou menos, por baixo. Que fica ótimo também, né? Nele todo. Então não marca nada. E eu amei, amei, amei. Imagina ele com um saltão, gente. Tipo, sério. Amei muito. Dona Mareza, faça desse vestido de todas as cores, por favor, que eu quero. Amei. E esse vestido, gente, bem bonito com esse trabalho. Também tá R$119,95. E eu também peguei no tamanho M50. E esse aqui eu já acho que vale a pena. Ele não tem cara de loja de departamento. Ele tem cara de loja chique. E, cara, eu amei. Agora eu tô com um outro look aqui, que é com saia e blusa no prateado. Parece o mesmo tecido. Bora provar. E cá está o conjunto no corpo, gente. Eu achei que ele é mais careta do que o vestido. Eu não sei. Mas eu achei legal o conjunto, porque dá pra você desmembrar as peças, né? Usar essa blusa com outro tipo de peça de baixo. Ou usar a saia com um topzinho, ou outra blusa por cima. Mas o tecido é bem semelhante àquele. Com a diferença de que a blusa, só na parte da frente que ela tem forro. Na parte de trás ela não tem, tá vendo? Aí fica meio aparecendo um sutiã. Mas, enfim, né? Vai de gosto mesmo. Às vezes você põe um sutiã bonitão pra aparecer mesmo. E aqui a saia fica assim, ó. Ela é mais compridinha também, ó. Tem forro por baixo também até uma parte dela. E, enfim, eu gostei muito do tecido. Mas eu ainda prefiro o vestido, gente. Acho que o vestido conquistou meu coração real. E você, o que você achou? Qual dos dois você preferiu? Já comenta aí embaixo. E o conjunto, gente, a blusa, né? Eu peguei no tamanho G, que é o tamanho 52, pra ficar soltinha, igual ela ficou. E ela custa R$ 79,95. E a saia eu peguei no tamanho M, R$ 50,00, pra ficar ajustada. E ela custa R$ 99,95. E, realmente, eu acho que não vale esse preço, sabe? Eu acho que vale mais comprar o vestido maravilhoso. Porque, né? Aí, gente, tô falando tanto desse vestido, vou acabar comprando, meu Jesus amado. Agora eu tô provando esse look aqui, gente. Com essa blusa aqui, eu achei mega transparente, gente. Ela é de um tecido meio caneladinho. Olha, eu coloquei só a alça do sutiã pra baixo. Mas ficou muito transparente. Acho que eu preferia ou que o tecido fosse um pouco mais encorpado, ou que tivesse um forro. Porque ela é bem bonitinha, né? O modelo. E a calça, gente, eu amei de paixão, ó. É uma calça tipo de um tecido de brim, sabe? Tipo uma sarja branca. Tem bolso, né? Que é coisa que a gente valoriza. Ela é ponta-cur, né? Bem da bonita, tá vendo? Bem curtinha. E eu gostei muito do modelo. Só não gostei muito da blusa com ela, porque eu achei ela meio... Sabe? Meio bosta. Mas, enfim. A calça é bem da bonita, né? Gostei. Nossa, gente. Vocês acreditam que essa blusa custa R$70,00? R$69,95. Peguei no tamanho M e ficou bem larguinha em mim. Mas, mano, eu não pago R$70,00 nisso aqui nem ferrando. Pelo tecido, sabe? Pela qualidade. Enfim. Mantive a mesma calça só pra poder mostrar essa blusinha, gente. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela é de um tecido que imita lese, tá vendo? Tem esse drapeado na frente. E tem manga bufante, ó. Que tá super em alta. É um bufante bem leve. Mas tem, né? Tá presente aqui. Ela tem forro na parte da frente, ó. No mesmo tom dela. E atrás ela é lisa. Tipo, do mesmo tecido do forro, né? Tipo, uma malinha mesmo. Enfim, achei ela super fofa. É um modelo legal também pras festas de fim de ano. Talvez eu não usaria com essa calça. Usaria com uma saia. Alguma coisa mais feminina. Mas eu gostei muito. E vocês? O que vocês acharam? E essa blusa, gente, tá o mesmo preço da outra. R$69,95. E eu peguei no tamanho G, que é o tamanho 52. Pra ficar desse jeito. Porque ela é mais ajustada, né? E essa, sim, eu acho que já vale mais o valor. Sabe, gente? Pelo material, né? Mesmo pelo trabalho que ela tem, sabe? Até de informação de moda. Também não sei. Sei lá, gente. O que vocês acham? Vocês acham que vale ou não? E por último, uma opção de look de fim de ano, né? De ano novo, principalmente. Pra quem é mais básica. Eu peguei com essa blusa aqui, ó. Que ela é bem mais básica do que as outras. Ela só tem um trabalho aqui, ó. Parece um açuquinha cristal colado brilhante. Meio azul e meio verde. Eu achei bem bonito. E ela é um pouco transparente também, tá vendo? Mas não tanto quanto a primeira blusa, né? Mas eu achei bonitinha. O que vocês acharam? Ó, é mais ajustada também, né? No corpo. Mas é mais t-shirtzinha. Põe aqui um pouquinho pra dentro. Olha, fica fofa, né? E essa blusa, gente, caneladinha também. Com aplicação na frente, tá saindo R$ 49,99 no tamanho M. Que é o tamanho 50 aqui na Marisa. Gostei dela e achei o preço ok pelo que ela é. E essa calça aqui, Mara, gente. Gostei muito dela, né? Provei os últimos looks todos com ela. Achei o tecido bem bom, né? Um jeans, né? Tipo, parece um jeans mesmo. E ela tá R$ 89,95. Que eu achei também um preço ótimo. E eu experimentei no tamanho 50. E ficou ótima no corpo. E tem até o tamanho 54 aqui na loja, viu? Que eu vi até o GG 54. E agora eu tô aqui na Riachuelo, gente. Aqui também tem seção plus size nessa Riachuelo do Minas Shopping, tá? Não são todas as Riachuelos que tem. Mas essa daqui, ó, fica uma coleção disponível do R$ 46 até o R$ 54. O que é bem bacana. E as peças são lindíssimas, gente. Dá uma olhada. Olha esse conjunto. Que coisa mais linda. É tipo um cropped com uma saia, né? Bem do bonito. O cropped é R$ 119 e a saia é R$ 159. E dá super pra usar nas festas de fim de ano ou na vida, né, gente? Os preços não são também super baratecos, mas os tecidos são bem legais. Tipo, é muita coisa de linho, sabe? Muita coisa de tecidos mais nobres mesmo que encarecem a peça. Olha essa aqui que linda. Super bonita. Um tecido plano, ó, gente. Com esse detalhe aqui. E essa aqui tá R$ 79,99. Achei linda. Aqui tem mais blusinhas, ó. Bem da bonitinha. Essa daqui tá R$ 119,90. Tem muitas peças lindas aqui. E pensando mais nas festas de fim de ano, eu achei esse vestido aqui de lese, gente. Esse daqui é lese de verdade, viu? Esse não é malha de lese, não. E ele tá R$ 189,90, né, gente? Bem, bem, bem salgadinho o preço. E só tem esse aqui. É o último, parece. Do tamanho 54. Tem aqui outros vestidinhos também. Olha, meio de linhozinho. Esse daqui é R$ 159. Aqui tem mais vestidos mais de malinha, né? Um pouco mais em contos, valores. Bem bonitos. E aqui tem várias, várias blusinhas que estão de R$ 59,69. Que também são ótimas pra essa época do ano. Não só pra gente usar nessa época, mas também pra gente presentear, né? Tipo, bem legal. Um presente bem legal, né? Agora eu tô aqui no provador, gente, da Riachuelo. E dá uma olhada nesse vestido, Brasil. Ele também tem um tecido tipo um lurex, assim, ó. Tá vendo? Com bastante brilho, ó. Agora acho que vai focar aí um pouquinho mais pra vocês. E ele é prata e preto, gente. Eu acho que esse vestido, sinceramente, dá super pra usar no Natal e afins. Mas se você bota um salto fino aqui, bem chique, bem podre de chique. Bota uma clutch. Você pode ir até numa festa de formatura, olha. Tipo assim, se você for convidada, sabe? Super rola, porque ele é bem do bonito. Tem elástico na cintura que estica bastante, ó. Então fica soltinho no corpo. Ficou bem soltinho em mim. E eu gostei muito. Tem amarração aqui. Achei um vestido ótimo. Super coringa pras festas de fim de ano. E pra tudo, né, gente? Pra vida. Gostei muito. E esse vestido, gente, ele não tem forro nem nada, tá vendo? É um vestido mais simples, mas tem todo um trabalho, né, de brilho nele. E eu peguei no tamanho XG e ele tá custando R$99,90. Mas tem R$85 aqui escrito na barra, que eu não sei se é uma remarcação. Ou se, enfim, é aleatório. Mas se ele custa R$100, eu acho um preço bem pago, né, pra esse tipo de vestido. Acho que, tipo, é um vestido que valeria isso. Dando pra usar em várias ocasiões. E, enfim, achei lindo. Agora eu tô provando o mesmo vestido, porém, em branco e prata, gente. A luz dos provadores hoje tá me gongando. Ele tá parecendo meio amarelado aí pra vocês, por causa dessa luz. Mas ele é branco com prateado. Muito do bonito também. Peguei no mesmo tamanho. Vestiu super bem. E ele nem marca tanto quanto eu imaginei, gente. Óbvio que marca, né? Mas não é tanto. Eu usaria uma calcinha um pouco mais enfiadinha pra poder não aparecer tanto. Pra ficar perfeita. E do tom da minha pele, né? Também pra não aparecer tanto. Preferi o preto, mas esse aqui também é uma ótima opção, né? Pras festas de fim de ano. Especialmente pro ano novo. Eu acho ótimo. E vocês? Aqui tá dando pra ver melhor um pouco a cor dele, ó, gente. Tá vendo? Ele é meio off-white, assim. Com as listrinhas brilhantes, né? Bem do bonito. E ele também, no mesmo tamanho, custa R$99,90. Achei um preço bom, mas eu ainda prefiro a versão em preto. E vocês? Qual que vocês preferiram? Me contem tudo nos comentários, hein? Agora eu tô provando, gente, o vestido mais podre de chique da história dos vestidos podres de chique. Olha isso. Esse aqui é da coleção Resort que eles lançaram. Ele é perfeito, gente. Ele veste como uma luva. Tem elástico na cintura, né? Que dá toda uma cinturada. Tem o decote V, que eu adoro, que é a longa silhueta. Tem manguinhas, né? Manguinhas bem ajustadinhas. E embaixo ele tem forro até essa parte aqui, mas ele vai até o pé. Bem longo. Tem uma abertura lateral, ó. Tá vendo? Gente, eu tô apaixonada com esse vestido. Nossa, eu tô até com medo de olhar o preço. Na moral, tô até com medo. Confesso que eu achei que ia ser pior, gente. Ele custa R$169,90. Tamanho XG. O que eu acho caro. Óbvio que eu acho caro. Mas eu achei que ia ser pior. Porque ele é todo trançado, tá vendo? Um material bem do bom, olha. Parece meio manual. E ele tem forro nele todo, tá? Só até a metade da perna, mas nessa parte de cima toda. Até atrás, ó. E eu achei bem acabadinho, sabe? Bem feitinho. Então eu achei que ia ser pior. Achei que ele ia ser um duzentos e tanto. Mas até que tá ok pelo tipo de vestido, né? Pela estrutura do vestido. Dá pra usar no Natal, dá pra usar no Ano Novo, na praia. Uma coisa mais vibes, assim. Que fica show. Mais um lookinho que é a cara do Ano Novo, gente. Dessa vez com um shortinho de linho e blusa de linho, ó. Essa blusa, gente, eu achei que a manga dela ficou bem apertada, ó. Eu pegaria um tamanho maior pela manga, mas não sei como é que ficaria no corpo. Porque no corpo, essa daqui ficou perfeita. Foi só a manga mesmo que é meio desproporcional pelo tamanho dela, sabe? Poderia ser maior. Eles poderiam ter feito uma cava maior. Mas enfim, ela é bonita. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Bem bonitinho na barrinha da manga. E o short é de linho e é muito do bonito, gente. Tem dele nessa versão amarelinha e tem dele também em preto lá. Só que, claro que pra Ano Novo e tal, festa de fim de ano, eu peguei essa versão aqui que eu achei mais bonitinha. Fora que dá super pra usar no verão, né? Com outras blusinhas. Até com blusas coloridas, né? Misturando cores. Acho que fica bem legal, né? E essa blusa, gente, super fofinha. Com detalhezinho na manga. De um tamanho 50. Tá custando R$99,90. Pro tipo de blusa, eu acho ok esse valor. Porque é uma blusa de linho. Mas pensando na loja, né, gente? Tipo, loja de departamento, você nunca pensa que você vai pagar R$100 uma blusa de loja de departamento, né? Você sempre pensa que vai pagar isso numa blusa de uma loja mais chique, né? E tal. Mas enfim. Fica aí a critério de vocês achar que vale ou não a pena. E o próximo look, gente, é com o mesmo shortinho. E com essa blusa, que ela é no mesmo tecido daqueles primeiros vestidos, ó. Meio caneladinho. Off white e prata. E eu gostei muito dela, gente. Porque ela não prende a gente só em festa de fim de ano, sabe? Super dá pra usar depois. Põe uma sainha preta, vai pra uma baladinha. Ou uma calça jeans mesmo pro dia a dia. Ela tem uma modelagem bem ampla, ó. Bem grandona, bem soltinha. E ela é compridinha, tá vendo? Tampa um pouco o bumbum também, ó. Pra quem prefere, né? Tampa essa parte da barriga. Mas se você não quiser, você pode pôr pra dentro facilmente. Que é o jeito que eu usaria, ó. E fica bem soltinha, bem despojada. Eu gosto muito desse efeito. Adoro as listas horizontais. Não tem nada disso que a gente não pode usar, tá? Pode usar sim. E enfim, curti. Achei bem top, assim. E bem fácil de usar em outras épocas do ano. E essa blusa, gente, de marinha canelada. Eu peguei no tamanho XGG. Por isso que ela tava maiorzona mesmo. E ela tá R$59,90, gente. O tecido é bem fininho, tá? O que é ótimo pra essa época de calor, né, gente? Eu gostei bastante dela, viu? Achei fofa e fácil de usar. E por último, mas não menos importante. Tô provando esse look aqui, gente. Que mais a minha cara impossível. Eu amei essa blusinha, gente. Que, na verdade, é tipo um top, né? Com amarração na barra. Esse negócio é pra amarrar mesmo, tá? Se for um short ou saia mais com as altas, dá pra tampar. Mas ele é assim, já é pra repuxadinho. E aqui em cima, gente, é de lese de verdade, viu? Não é aquela lese fake que a gente tá vendo nos outros vestidos e tal. Essa parte aqui é toda de linho. Os botões são encapados, né? Que é uma coisa que, né, faz a peça ficar um pouco mais chique. E ela não é tão transparente quanto eu imaginava. É um pouco transparente, sim, porque não tem forro. Mas não é tanto quanto eu imaginava. Eu esperava uma coisa muito mais transparente. E eu gostei muito do jeito que ficou no corpo. Inclusive, com o shortinho, olha. Fica um look super fofo pro Ano Novo na praia. Uma coisa mais descolada, com os amigos. Acho que fica legal. O que vocês acharam? E essa blusinha, gente, muito da fofinha. Ela tá R$99,90. Eu peguei no tamanho R$52. E essa eu já acho que vale R$100. Por quê? Porque ela tem lese de verdade na manga. Ela tem um caimento bonitinho. Ela tem o botão encapado, né? Que é uma coisa que dá um trampo. É mais caro mesmo. E o tecido é um linho bem legal, sabe, gente? Não estica esse tecido. Então, é um tecido plano. Fica bem legal. Então, essa eu já acho que vale o valor. Se for pra gastar R$100 uma blusa, que seja em uma, sim, mais trabalhada, né? E o shortinho também de linho, com bolsinho, né, gente? Eu também peguei no tamanho R$52. Tem até o R$54 disponível aqui. E ele também é R$99,90. Achei a modelagem bem bonitinha, super fofinha e bem soltinho na perna, né? Do jeito que eu gosto. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo provando peças da Marisa e da Riachuela. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários, ó. Comenta aí agora qual das peças que eu mostrei nesse vídeo foi a sua favorita. Qual você acha que vale o seu dinheiro também? Qual você acha que não vale tanto? Pode comentar tudo aqui embaixo, ó. Que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo!